A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chuvas de bênçãos teremos Vida de paz e perdão Os pecadores indignos Graças dos céus obterão Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Gotas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos teremos Manda-nos já, ó Senhor Dá-nos agora o bom fruto Desta palavra de amor Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Gotas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos teremos Chuvas mandada dos céus Bençãos a todos Bençãos a todos os crentes Bençãos do nosso bom Deus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus